Olá pessoal, estamos aqui no quilômetro 64-65 da rodovia Anchieta, onde está sendo realizada mais uma obra do programa Nova Entrada de Santos. Nesse local vai ser construído um viaduto. Esse viaduto é importante porque ele vai eliminar a necessidade de uma fase semafórica na entrada da cidade. Então aqui vocês estão vendo essa passarela ao fundo, ela vai ser eliminada e nós vamos ter aqui um viaduto. Esse viaduto vai ficar localizado do lado de um outro que a gente já conhece. Então esse viaduto, para quem vem no sentido Nossa Senhora de Fátima e vai para São Paulo, vai passar por baixo dele e vai seguir sentido São Paulo. Então é mais uma obra que facilita o fluxo viário de quem passa pela nossa cidade e segue sentido São Paulo. É o programa Nova Entrada de Santos, facilitando a sua vida.